Eu sou o Paulo Polissi, eu sou o computador, com frente da telha moral aqui nos sábados, às dez e meio-dia, uma experiência muito interessante e para eles também está sempre. Nesse grupo, nesse processo, nós trabalhamos três músicas e a ideia era que aos poucos eu pudesse sair do teclado. Porque piano, assim, às vezes o pianista é bom, às vezes o pianista não é. Então, para ficar só e fazer o pianista, nós começamos a fazer um trabalho que é, na abertura das vozes, trabalhar independente, sem o piano. E nós fizemos as duas músicas de Maia, que é Azul da Torre do Mar, Primavera, Bum, 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 Bum. E depois, no animal caíne, na Maracangari. Nós chegamos em Maracangari, depois de muita caminhada a pé, no sol. Para quem não sabe, Maracangari é uma cidade, na Bahia, e depois tem que ter uma festa, uma festa que se arrebenta lá. E por isso que o pessoal ia para Maracangari. Então, nós também fomos no Maracangari. Andamos a pé bastante, com a Ana Corvala Tales, né? Parou lá para tomar água de cor, andou mais umas paredes a pé, e chegamos no Maracangari. Então, desarrado, porque eles se divertiram muito durante esse processo com essa história da Maracangari, para a gente chegar até Maracangari. Maracangari. Desde já, eu agradeço muito a eles pela paciência, pela disponibilidade. Agradeço a Lourdes e a equipe sempre pelo apoio em tudo que a gente faz, né? Principalmente, é, da liberdade que a gente tem de propor, de criar, de ouvir, né? Principalmente ouvir aquilo, as evolutivas. E, agradecer a vocês por estarem aqui, né? Neste sábado, né? Sábado de sol. Não alugamos o campeão, mas aqui nós estamos, né? Para prestigiar a nossa tenda coral, o sábado, tá? Espero que vocês gostem. Aplausos E nós vamos começar, então, com Azul, a cor do mar, primavera e saudoso, pequeno Tim Maia. Eu vou tocar aqui. Eu vou tocar aqui. Aplausos 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 Mas se somente, sempre tem que procurar Pelo menos ir achar razão para viver A vida é um motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Quando o inverno cheirar Eu quero estar junto a Ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a Ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Eu amo essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Pra te dar Hoje o céu está tão lindo Pra te dar Hoje o céu está tão lindo Pra te dar Aplausos Aplausos A nossa famosa Ida Maracanay Já foi voltar Ida Maracanay Ida Maracanay Mas nós fomos Nós chegamos A Maracanay O meu lado poderista Não vim hoje Eu precisei convocar Uma poderista Suelen Que não podia tocar Hoje Tem nada Então Maracanay Eles dão em volta Agradecendo a presença de todos Aqui Agradecendo a presença de Lourdes Aqui Sempre pelo apoio Em tudo Os meninos aqui Que deram suporte Italo Grita ali filmando a gente Rodrigo também O apoio Vocês Principalmente isso Nós precisamos Disso aqui Cada vez Mais gente Quanto mais gente Tem aqui Mais justifica A presença nossa Então Isso aqui Maravilhoso Porque nós já fizemos Com 5 Com 10 Olha como é que está hoje Então Muito obrigado pela presença de todos vocês Aqui hoje Tá certo? E Gente, obrigado a vocês também E Vou Um, dois, três Um, dois, três E E Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra Maracancaia, eu vou pra Maracancaia, eu vou, eu vou de um forte branco, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou com o Vicaranáia, eu vou. Se a Maracanã não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou, eu vou, eu vou pra Maracancaia, eu vou, eu vou. Se a malha não quiser ir, eu vou só. Se a malha não quiser ir, eu vou só. Se a malha não quiser ir, eu vou só. Então, matrículas para nossos alunos é a partir do dia 18 de janeiro, quem quiser, porra, porque as vagas são limitadas.